No Reino Unido, o preço de energia vai aumentar 70% até ao final do ano. Já em Espanha, o plano de poupança energética entrou hoje em vigor. É uma situação de emergência para acautelar possíveis falhas no fornecimento de energia nos próximos meses no continente europeu. Espanha começou a cumprir oficialmente à meia-noite a parte que lhe compete para reduzir em 7% os consumos de gás e limitar a dependência russa. Em Madrid, houve até quem começasse a implementar o plano mais cedo do que o exigido pelo governo. As montras ficaram às escuras logo às 10 da noite desta terça-feira, uma ação que se repete até novembro de 2023, mesmo com os espanhóis a duvidar da eficácia. Acho que é necessário outro tipo de medidas, porque não sei até que ponto é que desligar a luz de uma montra vai fazer diferença. Mas há outras medidas em curso. Nos escritórios, edifícios públicos e estabelecimentos comerciais, os sistemas de ar-condicionado não podem estar abaixo dos 27 graus durante o verão, nem acima dos 19 no inverno. Além disso, as portas devem manter-se fechadas para manter os termómetros dentro dos limites. Quem vive do negócio dos frescos e congelados não vê com bons olhos este esforço. É o caso Eric, vendedor de gelados. Quase é impossível. Estamos agora com 18 graus dentro da gelataria. Se subimos a temperatura para 27, vamos soar o dia todo, nem vamos precisar de hidrogenásio. As arcas emitem muito calor e os clientes vão queixar-se. Nem vão aqui entrar. Temos de cumprir os acordos que alcançamos em Bruxelas e ser solidários. Porque independentemente de Espanha, estar mais bem preparada devido à localização geográfica, em comparação a outros países, como Alemanha, Itália e outras nações da Europa Central e Oriental, temos também um compromisso de solidariedade com o resto da Europa. O Executivo Espanhol tem vindo a apelar ao bom senso da população em geral para que também em casa adote comportamentos de poupança de luz, alegando que boas atitudes traduzem-se também numa fatura da eletricidade mais simpática nestes tempos de inflação. A crise energética já faz os especialistas traçar um dos cenários mais negros de sempre para os britânicos. Até ao final do ano, o preço da energia vai aumentar 70%, triplicando o valor mensal das contas de luz e gás. Com a pior inflação do G7, estima-se que 11 milhões de pessoas de todo o Reino Unido entrem em situação de pobreza. Legenda Adriana Zanotto